Quando nossos caminhos se cruzarem E as luzes ao nosso redor se apagarem Me encontra em meio ao caos onde o fogo se alastra Como se fossemos parte do filme de um grande cineasta Negando o real para viver nosso ideal Antes que eu te conheça, me prometa que vai ficar Há muito tempo tenho reservado pra você um lugar Deixe suas malas para trás, não precisará de nada mais Que o meu amor Não sei o que te trará até mim Parece que essa espera nunca terá fim As portas do meu coração já estão destrancadas Venha, conchegue-se, fique pra sempre, senhora marcada Esse aqui é o seu lugar, bem-vindo ao seu novo lar Antes que eu te conheça, me prometa que vai ficar Há muito tempo tenho reservado pra você um lugar Deixe suas malas para trás, não precisará de nada mais Não, não, que o meu amor Que o meu amor Seremos protagonistas da nossa própria história Todas as suas conquistas serão também Minhas vitórias E tudo que carregamos em nossa bagagem por anos Fica na memória Na memória Na memória Antes que eu te conheça, me prometa que vai ficar Há muito tempo tenho reservado pra você um lugar Deixe suas malas para trás, não precisará de nada mais Que o meu amor Que o meu amor Que o meu amor Antes que eu te conheça, me prometa que vai ficar Há muito tempo tenho reservado pra você um lugar Deixe suas malas para trás, não precisará de nada mais Não, não, que o meu amor 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 Que o meu amor